. . . . . . . . . Olha, prova do crime, ó, viu? É no rádio, é, mano? E como é que você quer aumentar o som? Então aí tem agulha. É do mesmo, Anjo. Tá gravando? Tá gravando? É do mesmo, Anjo. É do mesmo, Anjo. É do mesmo.